Gente, é um absurdo o que está acontecendo com essa questão da vacinação no Brasil. O governo federal não tomou nenhuma decisão até agora para valer de como aplicar essa vacina nos 205 milhões de brasileiros. Nós estamos vivendo uma nova onda da pandemia. São milhares e milhares de pessoas que estão se contaminando e o número de mortes vem aumentando. É necessário que o governo pare de brincar com essa história e tome medidas concretas, não só garantindo a saúde das pessoas, exigindo o uso de máscaras, aplicação de álcool gel, que se evite as aglomerações, que se fechem os bares das cidades a uma determinada hora. É necessário que o governo faça tudo isso e que tenha eficiência na aplicação da vacina, na compra da vacina. O general Pazuello, ministro da saúde, disse que era especializado em logística. E agora? Que não tem vacina para aplicar.